Maravilha, cheguei num horroço extraordinário, estou todo molhadinho Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir Gostosa pra caralho, rebolando pra mim Ela fez minha cobra subir Ela fez minha cobra subir Gostosa pra caralho, rebolando pra mim Ela fez minha cobra subir Ela fez minha cobra subir O DJTS, sucesso com a mulherada Droga, raba, mexa, raba, vença, 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 foda Droga, raba, mexa, raba, vença, vença, foda Droga, raba, mexa, raba, mexa, raba Ela fez minha cobra subir Ela fez minha cobra subir Gostosa pra caralho, rebolando pra mim Ela fez minha cobra subir Ela fez minha cobra subir Ela fez minha cobra subir Eu desço, tá? 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 Droga rama, mexa rama, droga rama, mexa rama, droga rama, mexa rama, vença, vença foda Droga rama, mexa rama, droga rama, mexa rama Ela fez minha cobra subir, gostosa pra caralho, rebolando pra mim Ela fez minha cobra subir, ela fez minha cobra subir Aí é fog do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço, aí não dá, aí não tem jeito